Fala, nação! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês vários icons que retornaram na loja, tá? Tanto femininos quanto masculinos, gente. Quando eu falo vários, são vários. E icons, assim, que, gente, tem anos que não retornam na loja, mas muitos anos mesmo, assim. Pelo menos uns 3, 4 anos aí deve ter, né? Mas alguns não, tá, gente? Então já vai deixando o like nesse vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificação pra não perder nenhum envio e bora pro vídeo. Esse icon, gente, ó, eu não tinha, tá? Esse icon também eu não tinha. Esses primeiros icons que eu estou mostrando pra vocês, gente, são icons que eu não tinha, tá? E depois eu vou mostrar os masculinos que eu não tinha e que retornaram hoje aí na loja, tá? E depois eu vou mostrar os que eu já tinha, que retornaram hoje na loja, e os que eu já tinha masculinos que retornaram na loja, né? Femininos e masculinos. Então, assistam o vídeo inteiro, gente, tá bom? Ó, começando, né, por esses icons aí maravilhosos, né, gente? Lindíssimos icons que, assim, tem alguns que eu... que tem muitos anos que não votam, gente, sério. Eu vou falar pra vocês quais são, né, assim, os mais importantes de vocês comprarem, gente, porque são icons, assim, raríssimos mesmo, assim, na real. E quem entende de icon pode deixar aí nos comentários que vai concordar comigo, tá bom? Lembrando que também, né, gente, os preços, né, foram alterados de muitos icons aí. Alguns estão por 9 mil avacões, outros estão por 12 mil avacões, outros estão por, sei lá, 18 mil avacões. Então, assim, apesar de serem preços absurdos, né, gente, de caros, né, eu me sinto pelo menos um pouquinho aliviada, né, que não vieram por Krauss, né, gente? Porque, ultimamente, icons só vem retornando por Krauss, né? E voltaram muitos, gente, mas muitos e com os mesmos por avacões. E nem todos estão por esses preços exorbitantes, né, gente? Tem alguns que estão mais baratinhos e eu vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo aqui, tá? Esse vestido vermelho, gente, eu quero dar uma ênfase nele, porque eu sempre quis muito esse vestido vermelho, né, gente? Muita gente conseguia pegar ele, não sei como, mas na loja, gente. Tem anos que esse vestido também não volta, tá? Nem na loja, nem na oferta, nada, nada, nada. Esse daí também, gente, era o meu sonho de vida ter esse vestido, gente, tá? Meu sonho de vida era ter esse vestido do Icon, gente, que voltou aí, né? Por esse absurdo de 9K e poucos avacões, mas eu vou pagar porque esse vestido, gente, era o meu sonho de princesa, né? Enfim, vários icons. Ó, esses aí já estão por 1K, gente, tá vendo? Ó, 1K e pouco, 2K e pouco, 3K, que é realmente o preço dos icons, né? Que eram os icons, né, 1,9999, né? Era o preço, sim, né, vamos dizer, padrão dos icons. E, ó, 1,800, aquele ali vermelhinho, né? Então, vieram por preços muito variados, né, gente? Alguns baratinhos, ó, esse tá por 1.800, né? Então, eu não sei o que vai ser, gente, porque eu gravei esse vídeo assim que atualizou a loja, né? Vocês sabem que eu sou viciadinha em loja, tá? Então, vamos ver o que o jogo vai fazer, né? Temos aí os icons masculinos também, né, gente? Primeiro, eu vou mostrar pra vocês os que eu não tenho, assim como eu fiz com os femininos, né? E depois eu vou mostrar pra vocês os femininos que eu já tinha, né? Mas que voltaram hoje pra loja. E os masculinos que eu já tinha também e que voltaram hoje pra loja, tá, gente? Olha, esses masculinos, eles estão muito mais baratos do que os femininos, né, gente? Tipo assim, os meninos, eles às vezes reclamam, né? Que o jogo não dá muita atenção pra eles, né? Que às vezes as atualizações vêm um pouco os itens masculinos, né? É, sempre tem mais coisa feminina no jogo do que masculina nas atualizações. Mas também, gente, nessas horas vocês têm privilégios. Porque os icons de vocês estão muito mais baratos do que os femininos, gente. Olha isso. Olha isso. Os masculinos vieram tudo baratinhos, cara. Vê se eu posso com uma coisa dessas, meninas. Então aproveita, eu faço a festa, tá? Muitos icons lindos, masculinos, que eu também não vejo voltar na loja, gente. Há muitos anos. Vocês que me acompanham já tem tempo, sabem que eu sou, é assim, apaixonada por icon desde que eu comecei a jogar. Então assim, gente, se tem uma coisa que eu entendo nesse jogo, é tudo. Brincadeira. É icon, gente. Então assim, icon sempre foi minha paixão. Masculino não é tanto assim, de tanto tempo atrás assim. Mas desde que eu criei pelo menos essa conta minha, né? Que ela é recente, né? Tem um ano e pouco. Eu venho sim prestando atenção nos icons masculinos também, né? Mas os femininos eu presto, gente. Ó, desde que eu comecei a jogar mais de três anos, né? Vai fazer quatro já. Então, assim, olha esse, gente. Rei do grafite. Eu tô apaixonada, gente. Casazinhos do Avaquim. Tem o feminino e o masculino desse icon grafite, gente. Que eu tô simplesmente, assim, pasma. E esse daí, imperial também, gente. Um icon aí, né, gente? Ó, um terninho, né? Que veste muito bem, né? Nos meninos. Que tem um dragão dourado, gente. Então assim, os meninos queriam muito. Aproveitem, tá? Ó, tem essezinho, gente. Ó, esse icon é maravilhoso, né? Esse outro também eu já tinha, ó, gente. Todos esses agora eu já tinha, tá, gente? Mas retornaram na loja hoje, tá? Graças a Deus tem muitos caros aí que eu já tinha. Né, gente? E eu lembro de cada um, né? Essezinho aí eu comprei num pacote de avacões que veio ano passado. Né? No final do ano. Nessa época do ano mesmo, né? Que veio com vários itens de diamante. Com colar de diamante. Foi quase 100k de avacões, né? E ele só foi voltar agora. Tem esses pretos aí que vieram, né? Por 9k e pouco aí de avacões, né, gente? Ó. Esses vestidinhos pretos aí, né? E tal. Que eu já tinha também, graças a Deus. Pra economizar, né, gente? Pelo menos eu vou economizar. Olha essezinho também, gente. Super lindo, né? Colocaram aí, né? Por 9 mil e pouco também, gente. Nos masculinos não tinham por esse preço, gente. Vocês viram isso? Nossa, que preconceito. Com nós, meninas. Só porque nós compramos mais, gente. E nós somos a maioria. A gente tem que pagar. Esse absurdo, gente. Nos icons. Ah, não, gente. Não dou conta não, hein? Olha, Vaquim. Sacanagem. Mas tudo bem. Vamos continuar aí mostrando, né, gente? Ó, vocês pediram tanto pra vir por avacões, gente? Tá aí, ó. O avacões de vocês, ó. Se viesse por 100 craus, acho que era mais barato do que esses 8 mil avacões. Mas tudo bem. Não sei, né, gente? Depende. Se for mandar de presente, de repente sai mais barato. Mas se for comprar da própria conta, é muito mais caro por avacões, gente. Muito mais. É só vocês fazerem as contas aí, né? Então, ó. Temos essezinho aí também de avestruz, né, gente? Brincadeira. Não é de avestruz, tá? Eu que tô, né, falando. Porque parece uma avestruz. Eu já tinha também. Tem essezinho aí que eu acho super lindo. Tipo, uma gladiadora. Sei lá do que que é, gente. Mas é muito lindo. Já vê que ele tá ali no braço. Sou apaixonada, gente. Nunca uso, mas é porque eu amo coisas diferentes, assim, sabe? Eu gosto de troços diferentes nesse jogo, entendeu, gente? Eu tenho esse pequeno problema, né? Por isso que eu compro coisas que eu não uso, né? Eu gosto de coisas diferentes, exóticas, né? Sei lá, não sei explicar. Ó, esse vestido aí também, gente. Preto com prateado, né? Super, tipo, parece todo espelhado e tal. Gosto com as tinhas de fora, né? E por essa bagatela aí de nove mil e pouco, tava coisa caríssima, né, gente? Esse dourado, gente. Olha que lindo, gente. Esse tá lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Eu acho que os que mais, assim, estão, assim, muito, né... Destuando do valor que eram os icons, né? Que era de dois mil, assim, mais ou menos, né? O valor dos icons. São esses de novek, os de onzek, os dezenovek. Mas esses de cincok, gente... É quatro e pouco, na verdade, né? Eu não sei porque eu tenho desconto do VIP, então às vezes eu me confundo, né? Ó, esse aí eu comprei no concurso de moda, gente, ó. Tem vídeo aqui no canal, ó. Esse macacão veio mais de uma vez. Eu acho que duas ou mais vezes aí em concurso de moda, né? Tava bem mais barato do que esse preço aí, né? E esse verde aí, né, gente? E eu amo ele, gente. Só porque ele é exótico, entendeu? Eu sou meio doida. Esse aí também comprei no concurso de moda, tá? Foi até o concurso que veio vários itens lá do... Da Secrets, né? Enfim, gente. Tem vídeo aqui no canal. Ó, esse conjunto Formação e Com, gente. É da música da Beyoncé. Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês, tá? É... Mostrando as referências, né? A Vaquim tem muito essa coisa de referência. Eu acho muito legal, né? Que eles se inspiram em artistas ou clipes ou famosas que usaram já as roupas, né? Enfim. Agora vamos para os masculinos que eu já tinha, né, gente? Que retornaram hoje na loja. Graças a Deus que eu já tinha esses igôns aí, ó. Pretos, né, gente? Que retornaram aí na loja hoje, né? Os caros, né? Que pelo menos eu vou economizar. Mas como eu falei pra vocês, gente, eu sempre fui apaixonada em com. Né? Então eu sempre fiz questão, né? De ter os igôns, né, gente? E os masculinos também eu comecei, né? Nessa conta aqui a prestar mais atenção, assim. E por isso que eu já tinha alguns, né, gente? Então... Ó, esse daí é da Caixa Misteriosa, gente. Esse daí, ó. Vem numa Caixa Misteriosa, se eu não me engano. Tem tudo aqui no canal. Tudo que eu ganho e que eu compro, gente, tem aqui no canal, tá? Esse daí da Caixa Misteriosa roxinho tem aqui no canal também, tá, gente? E é isso, tá? Eu tô simplesmente, assim, chocada. Eu ainda vou ter que gravar outro vídeo pra vocês, gente. Com itens que voltaram na loja que não são icons, gente. Porque tem muito item que voltou na loja hoje. Muito mesmo, tá? E... Enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta o que vocês acharam aí dos preços, né? Dos icons que voltaram. Vocês que amam icons. O que vocês estão achando aí, né, gente? Das novidades de hoje. E aguardem pelo próximo vídeo, gente. Porque o próximo vídeo também tem muitos itens sem ser da marca Icon, né? Que também voltaram hoje na loja, gente. E que eu também, assim, sei que não voltam há muito tempo na loja, gente. São anos e anos e anos. Então, é muito útil pra vocês que vocês sigam esse canal aqui. Arrisca, gente. Se inscrevam. Não deixem de ativar a notificação. E assistirem todos os vídeos até o final, tá bom? Então, é isso. E fui!